E aí pessoal do YouTube, eu venho trazer para vocês um unboxing mostrando para vocês a bicicleta KRS. É uma bicicleta nova que eu comprei para fazer atividade física e eu procurando no YouTube eu não encontrei ninguém fazendo nenhum vídeo falando sobre essa bicicleta. Eu comprei ela no Mercado Livre, ela está em uma faixa de 900 reais, ela tem o aro 29, o quadro dela é de 19, o tamanho do quadro e essa aqui é a bicicleta KRS Infinity. Como vocês podem ver, o guidom dela é um guidom muito bom, com esse passador que é excelente também, a passagem de marcha é muito rápida. Isso aqui foi uma adaptação que eu fiz, onde eu coloco o meu celular, que eu consigo medir a distância e a velocidade que eu faço. O pedal é de metal. Então é isso pessoal, só para mostrar para vocês no YouTube, essa bicicleta é excelente da KRS Infinity.